Voltamos com mais informações sobre o mundo fashion e para quem está aí hoje ligado na telinha da Band, quando o fashion é muito mais que moda, não é mesmo? É lifestyle e diretamente de um dos mais luxuosos navios do mundo, repleto de gente linda, eu mostro para vocês agora os tops de Jason Planetas e muita gente legal. Eu não tenho muito bem esse estilo certo, conforme o que der na cabeça eu acabo emitindo. Uma com estilo mais puro, mais bom gosto, menos chamativo. Ah, despojado, sempre muito tranquilo, sempre tem ator no contexto. Eu acho que a pessoa está mostrando tudo, tudo, eu acho muito ruim, eu acho que tem que esconder sempre uma parte e mostrar outra. Um chão sossegado, não sei. Reserva, reserva, tem muita reserva e o tênis anterior de Tóquio, chama E-Fight Show. A pessoa que está se vestindo para os outros está over, a que está se vestindo porque se sente bem e está se sentindo bem com quem se veste, está cool. Você colocar a sua personalidade na roupa, eu acho isso super cool. Eu sou o Gabriel da Marte e estou muito ligado no mundo fashion da Band. A gente está ligado no mundo fashion. Oi, eu sou o Guns Bank e eu sou ligado no mundo fashion da Band. Eu sou o Guns Bank e eu sou o Guns Bank. Suzy X considerada uma das melhores DJs do mundo, gente. Eu estive com ela durante vários dias aqui e eu tive o prazer de conhecê-la melhor e percebi que ela não é só essa top DJ incrível do planeta. É uma querida, carismática, que une beleza e mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, de presente para vocês, uma das melhores DJs do mundo, Suzy X. Não é a primeira vez. Não é a segunda vez. E o que você acha dessa edição? Hoje foi o melhor dia. Nós vimos o sol e tivemos um bom dia. A melhor edição do mundo. Olha os Yankees, é o melhor dia. Além de ela, ela é uma super DJ. Ela é cheia de estilo. Vai mostrando, vai nos pés. Olha os pés, mostra os pés. Os pés. Vai mostrando o pé, pé. Vai subindo devagar. Olha o biquíni que ela está usando. Cheio de repens. Wow, I love your bikini. It's all about the bikini. Brazilian? I need the Brazilian boobs to go with it. You know the bikinis Brazilian is very famous? Yeah, yeah, I don't have any. But there are always thongs. Thongs. Unlike? But big boom, I don't have thongs. Brazilians have little thongs but they have little boots. What do you think of Brazilian style? Oh, beautiful because it's very natural and natural but very glamorous on a night. It's huge. It's all about you, baby. That's what it's like. What? You don't like the style of little rachos. Not for men. Timo is very good. Oh, hi Timo. How are you? I'm good, I'm good. You, I like it. It's a little bit white, it's a little bit white. What is your shirt? Oh, Puma. Timo is one of the best DJs on the planet. I love your t-shirt. Thank you. It's about my uncle who used to have parents. Have a good reference for you of the DJs in Brazil? Yeah, there's one DJ that I love who plays on here, Magui. Magui is fantastic, fantastic DJ. He plays on the Mobi. Gente, o Mobi hoje já é considerado a segunda melhor festa do mundo. Então, assim, reúne os melhores DJs do planeta. Isso mesmo. E você que tá aí, que tá sentadinho, tem o privilégio de acompanhar aqui na Bandeirantes com exclusividade. Não, sai daí. A gente volta em instantes com muito mais. Chiquérrimos, tô dando exclusividade pra você. A gente vai pegar essa seguinte coisa. É considerado uma das melhores festas do mundo. Por quê? Que reúne os tops DJs do planeta, né? Tudo num único lugar. É um cruzeiro onde reúne os melhores DJs do planeta, as pessoas mais incríveis do planeta, revistas bacanas que estão aqui pra cobrir o evento e muito mais que você que vai acompanhar com exclusividade aqui na Bandeirantes. Bom demais, né? Que tal de presente pra eles agora nos momentos dessa festa? Nossa, ontem, muito legal a festa com o Charan aqui no Mobi. Foi fantástico. Hoje é um momento muito legal, que é um desdobramento do próprio Mobi, a festa que a gente estava no C-Club com a Suzy. Excelente, realmente inesquecível. Foram várias festas que você, telespectador, vai ter o privilégio de acompanhar sentadinho aí. Imagens pra babá, mas não babá não, porque a gente volta daqui a pouco com muito mais. Não saia daí, eu volto em estantes diretamente do Mobi Festival mostrando um pouco de lifestyle e muito estilo pra vocês. Até já. Até já.